É, amigo! Mais uma vez estamos aqui para esse tão sonhado momento! Final de Copa do Mundo! Olha o Brasilzão lá! E aí, Rodolfo, preparado? Preparadíssimo! Mas você tinha todo o peso no coração, tive um sonho esquisito essa noite! Sonhei que a gente ia transmitir a Alemanha e a Argentina, que... Olha que surreal! Sonhei que o Brasil perdeu de sete na Alemanha! Impossível! Olha o peso da camisa amarelinha! Que não tem impossível acontecer! Desde muito cedo eu aprendi a sonhar! Diretamente do mundo da Alemanha! Aprendi a sonhar e estamos aqui tornando esse sonho realidade final! Brasil e Argentina! Começou! É isso aí! Vamos, Maracanã! Vamos, Maracanã! Olha só, brasileiro com muito orgulho com o Maicon! Já fez uma campeada aqui, Maicon! Maicon! Maicon que ganhou a posição de Dani Alves, está aí de titular! Agueiro de Maria voltou também! A gente já lançou pra Agueiro! Agueiro mandou na área pra mim! Tira daí! Olha, Luciano! Que me consiso! Que todas as religiões desçam aqui e tirem esse título da Argentina! Isso seria um pesadelo! Perder pra Argentina em casa? Impossível! Impossível! Olha o Fred! Fred está jogando muito nessa Copa! Muito! Está jogando demais! Hulk cruzou a mesa na área pra ele! Fred! Fred! GOOOOOOOL! Bandeirinha levantou, hein? Bandeirinha levantou! Ih! Di Maria! Olha só, Di Maria voltou, hein? A Argentina é perigosíssimo hoje! Mais uma vez, Agueiro! Agueiro manda avançar ali uma festa para Di Maria, uma patência! Olha só, Di Maria! Di Maria no cruzamento do Chuberinho! Olha só! Olha só! Tira daí! Tira! Gol da Argentina! Gol! Gol! Um gol da Argentina no Maracanã, a gente perdendo um jogo na Copa! Isso é impossível! Calma! Calma! Olha só a tristeza do povo brasileiro! Calma! Calma, Brasil! Vamos levantar! Ainda bem que a gente tem um líder, cara, que é o Thiago Silva, que assume tudo! Que pega o Brasil, que pega seus companheiros e fala... Agora ele deve estar... Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Sem choro! Ele deve estar assim, ó... Sem choro! Acabou o primeiro tempo, hein? Acabou! Final de junho! Mas é o que eu falo, o Filipão agora é olhar... O Filipão não está aqui muito experiente! Acho que todo o Brasil confia nele! Tem Parreira do lado, que com certeza vai dar o pitaco certo na hora certa! Ah, é! Não! Isso realmente o... O Parreira está ali para isso, né? Tem... Tem uma equipe técnica que o Brasil confia! E temos também Murtosa, né? Murtosa! Que tem o melhor emprego do mundo, amigo! Melhor... É... Lá vem a Argentina, hein? Lá vem a Argentina! Melhor emprego que o dele, só o do Fred! Só o do Fred mesmo! Olha só esse chute horrível da Argentina! Tem um time desse que merece ser campeão? Não merece! Não merece! Sabaleta! Sabacheta! Sabacheta! O Oscar roubou a bola dele! Vamos lá! Isso! Para ele! Vamos, William! Vamos, William! Fred! Goal! É do Brasil! Gil! Gil! Olha só! Mas não tinha... Eu não tinha dúvida desse time! Nunca tive dúvida! Eu também não! Eu sempre queria... Eu também não! Olha ali os argentinos todos chorando! Chorando! Chorando, amigo! É Pelé, Pelé, não é isso, é mil gols. Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, só Pelé, Maradona. O Felipão viu que o meio de campo tava com uma deficiência. Preenchendo o meio de campo como qualquer técnico experiente fazia. Exatamente, Luciano. Que gênio. Você era um gênio e você comentou direitinho. Ele armou o time pro segundo tempo. Fortaleceu o meio-campo. Um time desse não perde pra ninguém. Pra ninguém. Verdade, Hulk. Viu o jogo lá do outro lado pra ele. Acabando esse jogo já. William bota na frente pra Fred. Será que teremos trocas aqui? Fred vai lá. Vamos, Fred. Vamos, Fred. O Senhor é gol. GOOOOOOOL. É do Brasil. É o Brasil no maracadelo. É Oscar. Outro craque. Jogando demais esse Brasil. É Fred. E tome Fred. E tome Oscar. E tome Oscar. E tome Fred. Sou craque nesse time. Pode até botar o Bernard aí. Vamos, Juizão. Acabou. Acabou, Juiz. Agüero vai lá. Acabou. 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 O chuveirinho na área. Cruzou. Tira. Tiago Silva, o monstro. Tira. E... Acabou. 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 É EXA. 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 Thiago Leifert. Hamilton Neves. Tem a moça lá que falou Netherland em vez de Robbie. Vamos chegar. Olha só. Que alegria. Que alegria. Mas tá meio vazio isso aqui, na verdade, hein? Meio esquisito. Tá meio esquisito. Luciano, acabou o GameZone, hein? Acabou, né? Acabou. Acabou com essa felicidade. Acabou. Acabou. Que jogaço, hein? É que é isso. Brasil. É Brasil. Mas imagina, cara. Que sonho louco, né? Imagina a gente tomando de sete, mano? Isso não existe, né? Impossível, eu acho. Acho que vai fazer possível. Impossível, eu acho. 7. 7? Mas 7x0 ou 7x1? Tá legal.